Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Chelsea, Bahia de Munique. Olha o Pochettino meteu louco, falou umas verdades. Ele tá certo no que ele falou, mas Pochettino, eu sei o que você fez verão passado, Pochettino. E também vou falar do Bahia de Munique, que o principal alvo para 2025 é Florian Witts, é a magia. O Bahia de Munique quer contratar a magia, porque a magia é rara e a magia é cara. Falar desses dois assuntos, deixa o like e se inscreve no canal. Rapaziada, deixa o like, deixa o like, é muito importante o like, eu tenho que pedir o like, deixa o like, cara. Mas enfim, rapaziada, olha isso aqui, o Pochettino falou que todo mundo no clube, todo mundo no clube, ó, todo mundo no clube deveria estar sobre revisão, não apenas ele. Aí ele fala, ó, parece que é só eu, não a organização inteira, tem que ser toda a organização, eu acho que é importante. Aí ele fala, ó, eu não tenho a chave do clube, eu não tomo todas as decisões aqui, isso tem que ser deixado claro. Olha o que o Pochettino falou, abre aspas, eu não tenho a chave do clube, eu não tomo todas as decisões aqui, isso tem que deixar claro, fecha aspas, Maurício Pochettino. É, eu já falei, ele, obviamente, gente, ó, o Pochettino tá sentindo a batata dele assar, a batata do Pochettino tá assando, o churrasco do Pochettino tá queimando. Isso tá muito claro, ele falou também que faz dois meses que não conversa com os donos, que tá se sentindo distante, ou seja, ou seja, você veja, o negócio tá esquentando pra ele e ele precisa de resultados, ele precisa pelo menos aí de uma vaga de Liga Europa pra se manter no cargo. Mas ele viu que a pressão tá chegando, ele perdeu o Enzo agora machucado, Stanley, Shukwemetsu machucado, ele vai escalar quem? Vai botar a base da base, reserva, alteração no segundo tempo, ele não tem mais banco no primeiro campo, assim, o Caçadeiro titular praticamente, né? Aí vai ter que colocar o moleque literalmente no fogo. Ele tá certo quando ele fala assim, toda organização tem que estar sobre revisão, quando ele fala dos diretores esportivos, ele tá certíssimo. Óbvio, gente, ó, novamente, o pessoal, é porque a coisa, vai ser os QI de ameba. Quando eu falo que 100% não é culpa do Pochettino, eu não tô passando pano pra ele. Eu sei diferenciar o erro do treinador e o erro de montagem de elenco. Olha aí o Brighton, o Brighton também tem erros de montagem de elenco. Entende? Tem erros de montagem de elenco, o Brighton. O que eu tô falando é, nem tudo é culpa dele. Nem tudo é culpa dele. Esse elenco, ele é mal montado, ele é muito jovem pra Premier League. Tem talento, tem muito jogador bom. Tem um elenco que, se saudável pelo menos, daria pra dar trabalho pra muita gente. Como o Chelsea já deu trabalho pra muita gente. City, esse Arsenal não. O primeiro jogo contra o Arsenal, Liverpool em vários jogos, United. Bateu de frente, eliminou o Newcastle, ganhou de Brighton. O Newcastle, o Chelsea incomodou. Ganhou do Tottenham pra todos os defeitos daquelas expulsões. O problema é que é inconstante, muito jovem, oscila muito, mentalidade. Falta liderança, falta jogador pronto, falta jogador cola. Eu já tô cansado de repetir isso. E quando ele fala que toda organização deveria estar sobre revisão, ele tá certo. Não é apenas ele. Ele vai ser o cara que vai pagar o pato. Porque alguém tem que pagar o pato. Compre o pato, vende o pato. Compre o pato e vende o pato. E ele vai pagar pelo pato. Mas não é só ele não, o culpado. Esse elenco é mal montado, gente. O meu ponto é, esse elenco é mal montado. E tem coisas que acontecem nos jogos que é por causa dessa mal montagem de elenco. perda de gols, mentalidade, oscilação, que vem de um elenco muito jovem. Eu até comentei, se você pegar esse Chelsea e você pegar 100% das chances perdidas e converter 50, é um time que estaria brigando hoje pro G4 e G5. E talvez estaria sendo campeão da Copa da Liga. Talvez estaria na final de Copa da Inglaterra. Talvez. Aquela coisa, não existe sim no futebol. Mas existe aí talvez... Se tivesse um ou dois assassinos nesse time, aonde estaria o Chelsea hoje? Qual seria hoje a narrativa por volta do Chelsea? É um elenco mal montado. O Pochettino tem os problemas dele. Eu acho que 80% desse papo tático que falam por aí, eu acho que é exagerado. É um pessoal que acha que entende tática. Eu tava vendo hoje a Real Sociedad jogada do Imanol. Muito do que o Pochettino tenta, e o Imanol tenta. E lá é bom trabalho, o Pochettino é ruim. Entendeu? Então, existe algumas coisas que o elenco jovem mal montado. E ele vai pagar o pato. Mas, novamente, ele tem culpa. Ele também comprou essa ideia. O que o Pochettino fez? Ele comprou essa ideia, não vamos esquecer. Ele apoiou, ele defendeu, ele apoiou, não quis um nove, não quis um nove, não quis lá rouvas, como lapada na rachada e vai pagar com um emprego. Esse é o futebol. Mas, novamente, trocar o treinador não vai mudar muita... Depende. Trocar o treinador não vai resolver tudo. Pode melhorar, mas não vai resolver tudo. Tem que contratar jogador experiente. Tem que botar uns jogadores prontos aí. Não estou falando para contratar jogadores de 35 anos. Mas, mesmo se for uns de 25, 26, uns caras prontos, uns caras de liderança, personalidade, diferenciado, de uma mentalidade diferente, o Pochettino está certo. Não é só ele que devia estar sobre revisão, não. Todo mundo no clube deveria estar sobre revisão. Vamos lá, rapaziada. Olha o que o Lihunes falou. Olha o que o Lihunes Lihunes falou. Abre aspas. Nós podemos pagar 100 milhões de euros no Harry Kane uma vez. Olha, ó. Talvez, de novo, em um jogador alemão. É, 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 é. Mas não quatro ou cinco vezes. Por isso que o Christopher Freund foi contratado como diretor esportivo. Ele gerou mais de 600 milhões de euros de lucro pelo Red Bull Salzburg. essa é a abordagem do Baia. Freud sabe cada jogador bom no mundo. Ó. Nós gastamos 100 milhões de euros no Harry Kane uma vez. Podemos fazer isso. Talvez, outra vez, em um jogador alemão. Em um jogador alemão. obviamente, o Lihunes estava se referindo a Florian Witz e falou que o Witz ainda é um jogador jovem, né? Aí ele fala aqui, ó, que jogadores como o Musiala e o Pavlovich são o futuro. E ele também falou que essa declaração dos 100 milhões de euros é o Florian Witz. É a magia. É a magia. Ele quer a magia. Aí vem o Plettenberg e fala o óbvio, né? Witz, principal alvo do Bayern 2025. Ele quer ficar, ele vai ficar mais um ano no Leverkusen, né? E tudo mais, né? Aí, ó, os chefes do Bayern, incluindo o Runes, todos querem ele. Todos os grandes clubes estão nele. City, Liverpool, Real Madrid. Se o Bayern realmente pode pagar, eles têm boas chances de contratar ele, né? Porque a família dele vê o Bayern como um passo pra frente, né? O que ele planeja pra mais tarde. E o movimento fora da Alemanha. Ele planeja um dia jogar fora da Alemanha o Witz magia. Natural, rapaziada. Natural. Natural. Eu fiz aqui um vídeo, eu tenho um vídeo de muito tempo atrás falando antes do Witz se popularizar de vez. Ele já era muito conhecido na bolha da galera que acompanha. agora que ele foi um dos principais protagonistas do título alemão do Leverkusen. Agora ele literalmente furou a bolha o Witz. Agora ele vai ser colocado na mesma bolha de Bellingham, de Vinícius Júnior, de Foden. Ele vai de Muzialas. Ele vai pra essa bolha agora, o Witz. Ele vai popularizar esse nível. E eu já, antes disso, eu falei o Bayern de Munique tem obrigação de contratar ele. Obrigação. Mas com certeza o Real Madrid vai estar de olho, o City vai estar de olho, o Liverpool vai estar de olho. Qualquer time aí que tem fair play e tal vai estar de olho, vai estar de olho no Witz Magia. E o Bayern de Munique com certeza vai estar no mix. Com certeza vai estar no mix. Com certeza. Com certeza. E tem que estar no mix. E tem que estar no mix. Mas apenas em 2025, eu acho que o Bayern de Munique vai gastar muito basado em vendas, reformular e tentar gerar dinheiro pra comprar o Witz em 2025. O Bayern tem agulha pra isso, rapaziada. O Bayern tem dinheiro pra isso. O Bayern tem condição de levantar esse dinheiro. Se o Bayern sentir que vale a pena e eu acho que vale, o Bayern vai pagar. Agora, quanto? 150? 120? 130? Cara, é difícil, gente, você botar um preço hoje no Witz, cara. Acima de 100 milhões de euros é garantido. Acima de 100 milhões de euros é garantido. Não tem muito o que falar. Colocar um preço nele hoje é muito complicado. agora, que ele vai ser um alvo pro Bayern e isso aqui do Julio Runes falando que um jogador alemão é porque o Julio Runes sabe que um jogador como o Witz não surge todo ano. Não surge a cada 5 anos. É um que surge a cada 10, 20 anos. Jogador do Witz. E quando surge um desse, você quer no seu clube. Qual é o clube do Julio Runes? Bayern de Munique. Adivinha que o Bayern de Munique vai tentar fazer? Vai tentar contratar o Witz Magia porque ele é a magia e a magia faz as coisas acontecerem. E aí Obrigado.